O nosso objetivo principal é realizar um jogo completo em todos os momentos. Não só que a nossa baliza fique inviolável, que não soframos nenhum golo, mas também a gente possa jogar, que a gente possa ter momentos de transição, momentos de contra-ataque. O Sporting realmente está num bom momento, com excelentes jogadores, muito bem orientados, há várias temporadas, com muito mérito da equipa técnica, do Ruben, dos jogadores, da sua administração, e não é fácil defrontar uma equipa com estes argumentos. Mas isso é o lado deles, nós temos o nosso lado, aquele que temos vindo a construir até ao momento, e para nós é um momento de avaliação, de perceber em que etapa estamos. Nós vamos tentar manter esse registro de não sofrer golos, da mesma forma que fizemos em todos os outros jogos, com as nossas regras, com o nosso foco, com as nossas dinâmicas defensivas, com aquilo que são os princípios que nós defendemos desde o início do campeonato, para que esse processo fosse um processo eficaz. O início do campeonato não foi fácil para nós, afrontámos excelentes equipes, e este momento, neste jogo, é mais um teste, aquilo que é as nossas regras individuais, aos nossos princípios coletivos, à concentração, ao foco da nossa equipa, para que a gente possa dar continuidade a estes jogos recentes em que não sofremos golos. Eu acho que, além da preparação, acho que nós temos que estar muito fortes mentalmente, só assim a gente vende os desafios, as batalhas individuais, e eu acho que eu acredito muito nisso, na força interior que nós temos, e cada um, na força interior de um grupo, um grupo grande e com muitos jogadores de qualidade, mas nós estamos, como eu falei, preparados e aptos para fazer um bom jogo, e acredito que vai ser um bom jogo, um espetáculo, não só para um jogo dos clubes, mas para todos que vão estar assistindo. E aí